Olá, ontem eu fiz uma live aqui em nosso canal Olhos no Céu, a tarde, essa live inclusive ela está no ar, onde eu comentei sobre o abatimento de um OVNI, um OVNI significa objeto voador sem definição, não identificado, não significa que possa ser algo que vem de fora da Terra, de um outro planeta, pode ser coisa que dá terrena, mas que não tenha uma definição. Pois bem, então eu fiz uma live sobre isso, inclusive foi na sexta-feira, os norte-americanos derrubaram esse UFO, esse OVNI, com uma aparência cilíndrica e o objeto caiu nas águas zeladas na costa do Alasca, e claro, as pessoas, todo mundo aí, muitas pessoas estão espantadas com o que pode ter sido, inclusive, claro, na mesma hora eu imaginei que pudesse ser algo de fabricação Merin-China, pois bem, justamente por causa do episódio do balão. Mas como se não bastasse, meus amigos, de sexta-feira para cá, hoje é domingo, domingo, dia 12, aconteceram muitas, mas muitas coisas, inclusive um outro OVNI cilíndrico surgiu também na costa do Canadá, e o ministro Trudeau, juntamente com o presidente americano Joe Biden, sim, decidiram abater o segundo OVNI, porque o primeiro que surgiu nos Estados Unidos e no Canadá foi um balão chinês, e realmente abateram, vamos dizer assim, o segundo OVNI próximo ao Canadá, e também de aparência cilíndrica como o de sexta-feira, então, sexta-feira abateram um OVNI cilíndrico, também ali na costa do Canadá e do Alasca, e sábado abateram outro, e claro, ah, mas isso é Merin-China, inclusive até mesmo eu, Merin-China, não é? Ou então, coisa dos russos? Pois bem, mas a situação está ficando um pouco mais nebulosa, não sabemos o que está por trás, pois hoje, domingo, dia 12, a China está fazendo perseguições também de OVNIs, é isso mesmo que o senhor e a senhora ouviram, a força aérea chinesa também está perseguindo OVNIs. O UOL Depois de Estados Unidos e Canadá, China também persegue OVNI em sua costa, diz a mídia estatal. Meus amigos, deixem o joinha, deixem o like, eu já postei essas informações, vídeos exclusivos para membros, então quem é membro do canal Olhos no Céu já tem acesso privilegiado às informações, e o link de Seja Membro está bem aqui nas descrições. A China disse ter encontrado um OVNI, objeto voador não identificado na costa leste do país, neste domingo, de acordo com o jornal estatal Global News. O objeto estava sobrevoando o mar próximo à cidade de Hizhau. Fotos da operação não foram divulgadas pelo país vermelho, a ação acontece um dia depois dos Estados Unidos abaterem um OVNI na costa oeste do Canadá, e da derrubada de outro objeto também no Alasca. Então, como eu mencionei, sexta e sábado, os americanos derrubaram dois UFOs, um na costa do Alasca e outro próximo ao Canadá. E hoje, domingo, então sexta, sábado e domingo, hoje e domingo, agora está sendo a vez da China também perseguir OVNIs. Parece que a China ainda não abateu, eles estão perseguindo e monitorando o objeto. Provavelmente vão abater. O que vocês acham? Coloquem nos comentários. É algo de fora? Poderia ser uma tecnologia de um outro planeta? Coloquem aqui nos comentários. Eu ainda estou achando isso muito nebuloso. As autoridades ainda não deram maiores detalhes, só falaram que ele tem o tamanho de um carro e parece sim um cilindro. Parece aquelas balas, aquelas balinhas tic-tac. Pois bem, esses UFOs têm essa aparência tic-tac. Porém, o OVNI, que está sendo perseguido pela força aérea chinesa, não deram maiores informações e não deram maiores detalhes. Então, dando continuidade na matéria, autoridades marítimas locais da província de Xandong anunciaram neste domingo que interceptaram o objeto voador não identificado nas águas próximas à cidade costeira de Rizal e está se preparando para abatê-lo, informando os pescadores para ficarem seguros por mensagens, diz a publicação. Ainda não foi divulgado se o OVNI foi ou não abatido e nem se há mais informações sobre a sua procedência. Após Estados Unidos e Canadá, ontem, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ordenou a derrubada de um OVNI em Yukon, no noroeste do país. O político disse que a operação foi concluída por uma aeronave norte-americana, mas não deu detalhes sobre o objeto. Falei com o presidente Biden esta tarde. As forças canadenses irão agora recuperar e analisar os destroços do objeto. Obrigado ao comandante de defesa aeroespacial da América do Norte por vigiar a América do Norte. Então, no caso, foram os americanos também que abateram esse UFO na costa do Canadá. Ou seja, Trudeau solicitou ao Biden para abater esse UFO. E na sexta-feira, dia 10, os Estados Unidos também estão sexta-feira, sábado 11 e hoje, domingo 12. Também, então, na sexta, dia 10, os Estados Unidos anunciaram a derrubada de um objeto voador no Alasca. Eu até comentei com vocês nessa live. Então, de sexta-feira para cá, aconteceu muita coisa. Então, agora está sendo a vez da China também estar perseguindo ovnis. Será que estamos sendo invadidos por UFOs? Ou será que isso aí pode ser um igodo? O que vocês acham? Coloquem nos comentários. O presidente ordenou às forças militares que derrubassem o objeto, declarou ao porta-guardo do Conselho de Segurança Nacional John Kirby. O incidente ocorreu por volta das 19h30, equivalente a 16h30 de Brasília. E o segundo, segundo o Kirby objeto, tinha um tamanho aproximado de um carro pequeno e voava a cerca de 12 mil metros. Ainda, conforme o comunicado dos Estados Unidos, o OVNI foi abatido à próxima fronteira com o Canadá e caiu na água gelada. Estava voando aí baixo. Estava colocando em risco aí o voo civil. Então, vemos aí muitas pessoas preocupadas com essas informações. Parece que os canadenses também estão preocupados, os americanos. Isso já está começando a falar na mídia, nesses países. Se você mora nos Estados Unidos ou no Canadá, coloque nos comentários como é que está repercutindo essas informações nesse país, se eu parecer. É muito importante. E na costa da China, hoje, dia domingo, vamos dar uma olhadinha no Google Maps. Nossa, bem próximo. Sim, é costa. É uma região ali, litorânea. Então, o objeto estaria sobrevoando bem essa costa de Israel. Bem ali de frente com a Coreia do Sul. Nessa altura do campeonato, a China deve ter abatido esse OVNI. O que vocês acham, meus amigos? Será que poderá gerar, se for de origem extraterrestre, poderá gerar uma guerra? O que vocês acham? Coloquem nos comentários. Eu ainda continuo achando que isso daí é coisa humana. Então, vamos aguardar os demais episódios. Ok? Não esqueçam do joinha, não esqueçam do like e até a próxima informação. E aí Obrigado.